Oi pessoal, eu estou novamente aqui no Mariais, em Camboriú, onde está acontecendo a Feira Home Art. E neste domingo é o último dia do visitante prestigiar a feira. Eu estou aqui com o Ed, da Ed Estofados. Ed, conta pra gente o que o visitante vai encontrar aqui no seu estande. Sim, a gente tem aqui uma mesa de 3 metros por 1,20, que é o lançamento nosso aqui na feira, né? Com 10 cadeiras, as duas cadeiras nas laterais em Capitonê e as outras cadeiras em Metalacê. E todas as cadeiras são em Tauari também, que é uma madeira bem forte, resistente, é madeira maciça mesmo. E essa aqui é o que nós estamos mais conseguindo chamar o cliente para o nosso estande, né? Uma mesa muito linda e um preço bem acessível também. A gente vende ela num preço bem bom aqui na feira, né? Então a gente está convidando aí todo mundo que está nos assistindo, está vindo aí conhecer nosso trabalho. Ali também temos sofá retrátil, reclinável também, né? Com preço super bom, direto de fábrica. Nós não somos lojistas, nós somos fabricantes mesmo, né? Então a gente tem um preço bem bom aí para as pessoas virem aí conferir com a gente. O visitante que chegar aqui no nosso estande vai encontrar um lindo sofá, que é o exclusivo, esse que ninguém tem, né? Um lançamento nosso aí, retrátil reclinável, abre 1,80, né? 100% com fibra, tipo pastel e molejo. O cliente também vindo aqui no nosso estande, ele compra no boleto, não precisa usar o cartão, com 60 dias para começar a pagar e 10 vezes sem juros. É isso que ele está levando. E temos toda a linha de estofados, toda a linha de colchões, né? Que tem aí a linha de colchões com latex, a linha de colchões com espuma soft, a linha de molejo na mola ensacada, mola apócrite. Então, aqui no estande ele encontra tudo o que ele precisar para descanso, para o conforto de cada pessoa. Nós da Open House, uma das empresas participantes, né? Uma empresa aqui de Camboriú mesmo, trouxemos para o cliente que vier até a feira home art, produtos exclusivos, tecnologia de sofás, sofás com retrátil reclinável. E também temos a conhecida cama baú, né? Que muitos procuram, hoje principalmente os espaços, né? Às vezes requerem produtos diferenciados que você possa estar, vamos dizer, ocupando todos realmente os espaços, né? Aqui nós temos um box baú, que é um espaço geralmente que fica morto embaixo do colchão, né? Você não utiliza ele para nada. Dessa forma você pode estar utilizando. Ele vem com quatro suspensão pneumática, né? Quatro pistões, aonde fica bem prático de você levantar, baixar, não tem nenhum... Olha aqui, vou mostrar para vocês, não tem nenhum segredo. Temos aqui, então, colchões com tecnologias diferenciadas, avançadas. Esse aqui, por exemplo, com visco elástico, que é aquele colchão que vai moldar o teu corpo na hora de você deitar, dando um conforto, né? Que é necessário para a gente realmente ter uma boa noite de sono. Temos também materiais para você estar decorando o seu apartamento, como o Pufs, a nossa Bangkok, que é uma poltuna que sai bastante, que tem um conforto ergonométrico. E além também, né, de outros modelos de sofá, banquetas, mesa bistrô, tudo isso você pode encontrar aqui no Feirão, na Open House. Então não perca essa oportunidade. Domingo é o último dia de você prestigiar a feira, que está acontecendo aqui no Mariais de Camboriô. Venha e garanta a sua compra.